E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom sonho no csgo.net e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve, salve meus lindos. Como é que vocês estão tudo na paz? Vai começar daqui a pouco o jogo da Imperial, certo? E velho, perguntei para o Phelps que ele estava querendo algumas skinsinhas para jogar o Major, pá. Porque eu reparei que o Phelps estava sem skin, tipo, ele tem uma faca top, tem uma luva da hora, mas ele estava sem skin, tipo, no geral. Ó, vou mostrar aqui para vocês o Phelps, jogador da Imperial. Tipo, ele tem uma AK Headline, ele tem uma butterfly muito foda, ele tem uma luva da hora, mas tipo, no geral, o Felpera está sem skin, velho. Felpera está sem skin. E aí eu já perguntei para ele, pô, Phelpszera, tu está querendo jogar com umas skinsinhas? E ele me respondeu aqui no WhatsApp, ele falou, fala meu querido, eu só tenho faca, o resto falta tudo. Aí eu parei, ah, vou te emprestar umas skins maneiras então, já já chega a trade. Ele falou, valeu. Eu perguntei, você está jogando com M4x4 ou com M4x1? Se ele falasse que era M4x4, eu ia jogar a Hall para ele. Mas como ele falou que é a silenciada, eu vou mandar para ele uma silenciada, para ele jogar o Major. Então vamos lá, mano. Já vou fazer aqui a proposta de troca agora para o Phelps. Vou lançar na mão dele a M4x1S Hot Rod, a AK-47 Blue Jam. Lanço o kit para ele usar também. Então, nesse pique? Mas ele já tem faca? Mano, eu vou deixar os caras da Imperial tunado nas skins, tá? O Noé acabou de falar aqui que o decente está querendo uma carambite. Perguntou se acha que rola. Vou lançar esse daqui para o Felpera, mano. Uma M4, uma AK, uma butterfly e uma luva. Vamos lá, vou lançar esse kit aqui para o Phelps. Está na mão, o Felpera já aceitou o kitzão brabó. Aí, pô. Me foi, né? Aproveitei para fazer uma propagandinha na skin, velho. Nada mais justo. CSGO.net cuponsões. Só para dar aquela fortalecida, né, mano? Deixa eu ver o que o Phelps falou aqui. Valeu, irmão. Quando quiser de volta, só avisar. Se Deus quiser, essas skins só voltam em abril. Eles vão estar lá na final do Major, pá, representando. É nóis. Está lá, velho. E aí, olha como é que nós estamos nesse Major, cara. O No Way nós lançou a Karambit Emerald e a Luva Emerald. O Drop nós lançou a AK Gold Arabesque. Aí para o Phelps foi a Butterfly Rubi. Luva Slaughter. A M4 Hot Rod. E a AK Blue Jam. E agora, clã, vou adicionar o decente aqui também, o menino decente. O Phelps falou que ele está querendo uma Karambit Zola para jogar. Dá para armar ele, mano. Dá para armar ele. Mano, olha só. Pensei num kit aqui que pode ser que ele goste bastante e que fique bem foda. Caralho, só para a Imperial vai ser kit Emerald para o No Way, kit Ruby para o Phelps e kit Safira para o decente. Caralho. Mas vai fechar o inventário dos meninos da Imperial, irmão. E eu vou sonhar com eles jogando na arena. De verdade. Se eles jogarem na arena aqui, acabou. E é bom para a gente ficar com saudade das skins, saca? Passa, sei lá, um mês longe da conta, dois meses longe da conta. Na hora que voltar tudo, puta caralho, tá ligado? Deixa a noite sentir um pouco de saudade, velho. É bom. Então é a Karambit Safira com a luva Minimal Air, velho. Tem que deixar grandão. Mandar aquela Cavulcan para ele. Olha lá, velho. Fica foda. Vai valorizar para nós? Mano, pode ser que não valorize em questão de valor. Mas de sentimento vai valorizar, com certeza. Aí, ó. O No Way já falou aqui, ó. Valeu pela moral, Saulo. Eu e a galera do time agradecemos demais. Muito humilde. Tamo junto, irmão. Satisfação demais. É uma honra vocês representando aí no Major a porra toda. E ainda usando a skininha, tá maluco. Feliz demais. Agora é bala neles que tô torcendo pra caralho. Quebre o vidro. Pode quebrar esse vidro aí, viu? É. Três a Imperial, acho. Respecite, respecite. Você sabe a pegando pulando, viu? Ah. Vamos citar mais com mais das duas, né? É. Que isso, hein, rapaziada? E aí? Perder duas arminhas, cara. Ah, que difícil, viu? Olha lá, velho. Isso é louco, velho. Os caras vêm brigar, velho. Já vieram pro All-In. A cara é sabe disso. Meu Deus. Na Weizão quase que entregou aqui, hein, Imperial? Na Weizão segurou aí o BO porque quase que foi, velho. Vou precisar segurar. Não segurou. Tudo na mão do Cauês. Cauês. Deu um Hszinho ainda. Olha o tempo. Vai jogar pro tempo? Jacaré acabou errando. X1. Na Weizão. De novo. Vamos lá, clã. Vamos aqui no CS GONET agora. Mano, eu vou vender essa Alp Gang, né? Não tô nem vendo. Pô, tem que pegar uma M4A1 bonita, mano. E vermelha porque o meu kit de CT é vermelho. Eu lançar esse M4A1 azul aqui vai ficar nada a ver. Mano, dá pra eu buscar uma M4A1S Hot Rod e futuramente fazer o sorteio dela pra vocês. Porque a minha vai voltar. Eu emprestei a minha pro Phelps. Ou uma Welcome to the Jungle pra gente dar uma... Muito bom. Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas tipo, uma Welcome to the Jungle é legal pra gente jogar um pouquinho com ela, saca? Pra dar uma mudada. A gente tá jogando de Hot Rod já tem meses. Será que 30 dólar nós pega? No rápido. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah! Oito vezes trinta, duzentos e quarenta. Vamos que vamos, velho. É, setecentos e sessenta dólares, csgo.net, cupom sonho, irmão. Tá lá, chegou aqui a M4. Já vamos botar ela pro bolso. Mano, tem encomenda dessa M4 por três mil e pouco, mas ela já foi vendida por quatro mil, quatro mil e quatrocentos, três mil e duzentos. Mas aqui as vendas mais recentes são pelo preço da encomenda. A gente sabe que o preço de encomenda não é muito base pra nada, mas tá lá. Esse é o preço da encomenda da SM4. Que normalmente é semelhante ao valor pago no Pix, o preço de encomenda. Que a galera não vai encomendar por um preço que dá pra pagar no dinheiro vivo mais barato. Principalmente na Steam, né? Vamos ver aqui a SM4 dentro do jogo. Aí, tá linda. Tá linda, tá linda. Pô, show de bola. Já vai dar pra usar tranquilinho aí. Float 0.40. Tape do safe. E futuramente essa M4 vira até sorteio pra vocês sim, viu? Sorteio diário aí, sei lá. Uma M4 Welcome to the Jungle tem muito valor. CSGO.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Em fevereiro o cupom vai mudar. Vai virar cupom calvo. E o gringo me trollou nessa. Eu queria escolher o cupom sorte, eu queria escolher o cupom saulo, eu queria escolher outro cupom. O gringo escolheu o cupom calvo. Já dá puta, né? Mas tá valendo, tá valendo. É isso. Tamo junto, meus lindos. Comenta aí qual dos kits que você achou mais legal que eu emprestei, né? Se você acha mais legal o kit Emerald, o kit Safira, o kit Rubi. Comenta aí qual kit você achou mais legal que eu emprestei pros jogadores da Imperial. É nóis. Tamo junto. Imperial, última dança é nossa chance, mais um Mundial. Brasil em campo é seleção, nós lutamos até o final. Se tenta trocar nesse clã, vocês vão passar mal.